O desidratador, ele não é opcional, ele é obrigatório. Por quê? Qual é a função do desidratador, né? A função do desidratador é deixar a unha desidratada, tá? Então, quando a gente tem uma unha que não está desidratada, que está oleosa, que está hidratada, que está com qualquer tipo de óleo, tá? Esse gel, ele não vai ter aderência. Você vai levar a unha da cliente na cabine, o gel, ele vai secar, mas ele não aderiu à unha, tá? Então, significa que a sua cliente, ela vai voltar com descolamento, ela vai voltar, de repente, até com a unha toda descolada. Essa unha, ela vai cair, ela não vai quebrar, ela vai cair. Por quê? Simplesmente porque o gel não aderiu à unha, tá? Então, o desidratador, ele não é opcional, ele é obrigatório. Grazi, o que eu posso usar para substituir o desidratador? Nada, tá? O que você pode fazer é, de repente, comprar produtos pela internet, algum site que seja confiável, né? De repente, olhar um desidratador que seja bom e que seja um valor mais em conta também, né? Eu vou até deixar um site aqui embaixo, linkado para vocês também, onde, geralmente, eu compro alguns materiais, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, vocês podem dar uma olhada. Mas o desidratador, ele é importantíssimo. Eu falo para vocês que a preparação da unha é o principal, tá? Porque de que vai adiantar você fazer uma estrutura perfeita se esse alongamento não tiver fixo à unha? Essa cliente, ela vai voltar ou sem unha ou com descolamento, tá? Então, a preparação é fundamental para o alongamento, para a durabilidade desse alongamento.